Então, continuando, quando a gente tem um estertor, é um ruído que você escuta durante a respiração, como se tivesse um ronco junto com a respiração. Esse som pode ser ouvido durante a ausculta pulmonar, ou às vezes ele está tão acentuado, tão alto, que você consegue ouvir sem esterto mesmo, só no movimento respiratório você já ouve aquele barulho junto com a respiração. Valor de referência. Na criança, até 6 anos de idade, eu posso ter até 40 movimentos respiratórios por minuto, é considerado normal. Esse valor vai abaixando, de 6 a 12 anos, 30 movimentos respiratórios por minuto. De 12 a 18 anos, 20 movimentos respiratórios por minuto. E no adulto, a média é 16 movimentos respiratórios por minuto, posso ter de 12 até 20. Se eu tenho um adulto com 30 movimentos respiratórios por minuto, esse adulto está taquipneico. Agora, se eu tenho um adulto fazendo 7 movimentos respiratórios por minuto, eu posso ter que esse adulto está bradipneico. Ritmo abaixo do normal. Terminamos a parte de frequência respiratória. Então, agora vamos falar sobre pressão arterial, que também é considerado sinal vital. Basicamente, o que é pressão arterial? É a pressão que o sangue vai exercer nas paredes do vaso sanguíneo. Então, esse desenho explica bem a parte de pressão arterial. Onde aqui a gente tem um vaso sanguíneo, aqui a gente tem o sangue passando por esse vaso. Então, quanto mais pressão, quanto mais força o coração utilizar na sístole, no bombeamento, com mais força esse coração vai passar pelo vaso. Ele vai exercer uma pressão na parede do vaso. Então, aí a gente vai ter a pressão arterial. Valores de referência. Lembrando que a maneira correta de falar, por exemplo, uma criança de oito anos, eu não devo dizer que ela está com uma pressão arterial de oito por seis. Essa é a maneira mais coloquial, mais comum de falar. Mas, no termo técnico correto, essa criança está com oitenta e cinco por sessenta milímetros de mercúrio. E dozo, por exemplo, eu não devo falar que ele está com quatorze por nove. Ele está com cento e quarenta por noventa milímetros de mercúrio. Se você falar com uma pessoa que é leiga, olha, sua pressão está cento e vinte por oitenta, talvez ela se assuste, porque ela está acostumada a ouvir doze por oito. Mas, o termo técnico correto é cento e vinte por oitenta milímetros de mercúrio. Aqui a gente tem os valores de referência, de acordo com a idade, quais são os valores ideais da pressão arterial. Fatores de risco. Que tipo de comportamento que pode fazer com que eu desenvolva uma hipertensão arterial? Ou seja, o aumento da pressão arterial. Obesidade é fator de risco. Aqui a gente pode citar não apenas o abuso de sal, mas o abuso de sódio. O abuso do sódio. Aonde que tem sódio? Só no sal? Não. Refrigerante tem sódio, miojo tem sódio. Comidas prontas, em geral, o nível de sódio é muito alto. E é importante eu saber isso, por quê? Às vezes eu falo assim para o paciente, olha, seu João, o senhor precisa diminuir o consumo de sal. Aí, ele usa menos sal na comida, mas ele continua consumindo refrigerante, ele continua comendo piojo, bolacha recheada, alimentos ricos em sódio. Então, fator de risco, abuso do sódio. Hereditariedade, ou seja, herança genética. Minha mãe é hipertensa, meu pai também. Eu tenho grandes chances de desenvolver um quadro de hipertensão, mesmo que eu não tenha nenhum outro fator de risco. Apenas pela herança genética. Outro fator, tabagismo, fumo, sedentarismo, a falta de exercício físico. O estresse também altera a pressão arterial, assim como altera a frequência cardíaca respiratória, também altera a pressão. E o avanço da idade também é fator de risco para desenvolver a hipertensão arterial. Então, como que eu vou aferir, eu não vou medir e nem vou tirar a pressão arterial de ninguém. Eu vou aferir. Eu vou ter esses instrumentos para fazer a aferição da pressão arterial. Então, aqui, primeiro, a gente precisa conhecer o estetoscópio. Então, aqui, eu vou ter quais são as partes do estetoscópio. Eu tenho aqui as olivas, que são essas partes aqui que eu vou colocar no ouvido. Aí, eu tenho essas duas hastes. Esse aqui é o tubo de condução. Tá? Aí, aqui, eu vou ter uma campânula, que é chamada essa parte aqui. E aqui, eu vou ter o diafragma, que é a parte que eu vou utilizar para fazer a ausculta. No caso desse esteto aqui, ele é duplo. Então, ele tem o diafragma para fazer a ausculta no adulto. E ele também tem o diafragma para fazer a ausculta pediátrica. Tá? Esse é o esteto duplo. E aí, tem o esteto simples, que só vai ter o diafragma maior. E tem o esteto simples pediátrico, que só vai ter esse daqui. Então, esteto. E agora, a gente vai falar sobre o esfígmo manômetro. O manômetro, como a gente já sabe, é um instrumento utilizado para ter o valor de pressão. Máquina, por exemplo, caldeira. Tem vários tipos de máquina onde você tem o manômetro, que é um instrumento que verifica os valores de pressão. Na área da saúde, a gente também vai ter o manômetro. A gente vai ter o esfígmo manômetro, que é um instrumento também utilizado para ferir pressão. Você tem aqui a braçadeira, que é onde você vai colocar no braço da pessoa. Ela pode ter vários tamanhos. Eu tenho braçadeira para obeso. Tem braçadeira, essa daqui é a braçadeira de adulto, normal. Aí a gente vai ter a braçadeira infantil, a braçadeira neonatal, por exemplo, que ela é bem menor do que essa daqui. Então, dependendo do tamanho, a gente vai utilizar mais a braçadeira de adulto. Aí eu tenho aqui, dentro dessa braçadeira, eu tenho uma bolsa. Que quando eu começar a insuflar, essa bolsa vai encher. Vai começar a aumentar a pressão ali. Para que eu consiga aferir. Então, aqui dentro da braçadeira, eu tenho uma bolsa. Então, aqui eu tenho uma válvula. Que eu vou fechar na hora de aferir a pressão. Porque senão, cada vez que eu insuflar, o ar volta. Então, eu fecho. E esse ar que eu estou insuflando, vai ficar lá dentro da bolsa. Tá? Aí, na hora de aferir a pressão, que eu vou abrir essa válvula lentamente. Para que o ar comece a sair. Aí você vê que vai diminuindo, tá? Como que eu vou aferir? Ah, tem outro modelo também, de esfingorvanômetro, que é a coluna de mercúrio. Esse aqui que a gente viu é o aneroide. E tem a coluna de mercúrio. Em algumas instituições, a gente vai ver na parede, fixo assim, a coluna de mercúrio. Aí, eu vou colocar a braçadeira do paciente, vou insuflar. E vou ficar olhando a movimentação do mercúrio na parede. Para conseguir aferir a pressão arterial. Como que eu vou fazer a aferição, então, dessa pressão arterial? Eu preciso colocar a braçadeira no braço do paciente. Preciso de um braço. Nossa modelo de braço. Tem uma flecha aqui que indica aonde que eu tenho que colocar essa braçadeira. Eu tenho que colocar na região próxima da artéria. Aí, eu fecho essa braçadeira da forma mais firme possível. E o diafragma, eu vou colocar também junto com essa flechinha que está indicando aonde que está a artéria. Aí, eu vou segurar esse diafragma. E vou começar, vou fechar a válvula e vou começar a insuflar. Geralmente, a gente insufla até 180 milímetros de mercúrio. Ou até que você não ouça mais o batimento da artéria. Tá? Aí, eu vou começar bem devagar, lentamente, eu vou começar a abrir a válvula. Aí, quando eu vou ter a pressão sistólica? Quando eu ouvi o primeiro batimento. Quando que eu vou ter a pressão diastólica? Quando eu ouvi o último batimento. A pressão da nossa modelo está a 9 por 6. Mas, como a gente aprendeu, o termo técnico, a gente vai dizer que ela está com uma pressão de 90 por 60 milímetros de mercúrio. Aqui, a gente tem o posicionamento do equipamento para ver a impressão.